Desde 2002, São Luís não via tanta chuva como nos últimos três meses. Só para você ter uma ideia, de ontem para hoje já choveu mais de 98 milímetros de 475, que é o esperado para o mês inteiro. Ou seja, choveu em um dia, quase 30% do previsto para 30 dias. Mas a novidade não está só na grande quantidade de água que anda caindo do céu, não. A capital tem sido palco de grandes fenômenos, como o tromba d'água e ventanias. Mas o que será que anda causando tudo isso? Boa pergunta, né? Segundo este meteorologista, tudo isso tem a ver com o Atlântico do Hemisfério Sul, que está com a temperatura acima do Atlântico do Hemisfério Norte. Melhor deixar a explicação com quem entende do assunto. A gente lembra, o que a gente sempre conversa, né? A chuva que ocorre na porção norte do Maranhão, decorre muito da zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical é o principal sistema causador de chuvas nessa região, inclusive São Luís. Ou seja, mais de 70% das chuvas esperadas para cada ano ocorrem no período e sob a influência da zona de convergência intertropical. Essa chuva toda é uma ótima notícia para quem depende da reserva do Batatã, que vinha sendo castigada com a seca dos últimos anos. Por outro lado, quem vive em situações como essa, de risco próximo a barrancos e pontos de alagamento, a cada chuva é um novo sofrimento. São casas que caem, móveis comprados com dificuldade que se perdem. E claro, o pavor de perder a vida. No fundo desta casa, na rua São Félix, na Vila Embratel, um barranco começou a deslizar. O Silas, que mora aqui com a esposa e um filho de dois anos, diz que vem ligando insistentemente para a Defesa Civil, que esteve aqui há dois anos e diz que a área não apresentava risco. Já liguei quatro vezes e nunca lhe zeram. Como caiu aí, quebrou aqui tudinho. Estou ligando direto e nunca veram aqui. Algum tempo depois, finalmente a Defesa Civil apareceu. E o laudo foi outro. Nós vemos que aqui deslizou, isso aqui é uma emergência. Nós iremos fazer avaliação e encaminhar para o serviço social, que é o CRAS, que é dentro da Secretaria de Assistência. Não tem para onde ir, porque o meu marido no momento não está trabalhando e nem eu. Então a gente está vendo assim de bico, eu faço uma faxina, ele faz alguma coisa. E tem o neném também, aí não tem para onde ir.